Judi Bellingham tem subido rapidamente para conquistar um lugar entre os jogadores de futebol da elite. Ele é mencionado nas mídias, nas discussões de fãs tão frequentemente quanto Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé ou Erling Haaland. O Judi Bellingham é uma estrela do futebol mundial que brilha mais a cada performance. Mas qual o estilo de vida desse incrível britânico e o que ele faz para progredir tanto no Real Madrid? Eu quero que você assista até o final desse vídeo para ver tudo sobre a vida do Bellingham. Judi Bellingham está vivendo um sonho em Madrid, ele faz parte do maior clube do futebol do mundo, trabalhando duro para conquistar o amor dos fãs do Real Madrid e desfrutando das condições impressionantes que o novo astro do Madrid certamente merece. Não sabemos o endereço exatamente do britânico, mas depois de algumas pesquisadas, podemos afirmar que ele mora em uma área exclusiva de Madrid, chamada La Finca. Antes mesmo de se juntar ao gigante, essa opção foi considerada, pois havia um representante do Real Madrid que já morava nessa região. Houve até especulações de que o Bellingham poderia ter alugado a casa de Cristiano Ronaldo, mas aparentemente ele escolheu outra residência. Encontramos um TikTok viral que mostra toda a beleza dessas casas de alto padrão. Uma visita virtual à casa do jovem prodígio do futebol e é simplesmente incrível. Piscina, dois andares, gramado impecável, um verdadeiro lugar do sul. Infelizmente para as gradutas que sonham em visitar, o Judy já tem namorada. E o nome dela é Ansa City, uma modelo de 22 anos com grande presença nas redes sociais. A relação deles começou quando o City viajou para o Qatar para apoiar o jogador na Copa do Mundo. No momento, o relacionamento está em estágio inicial. Eu desejo para eles muito amor e prosperidade. Além disso, no início de cada temporada, o paracionador de carros do Real Madrid presenteia os jogadores com carros novos. O Judy escolheu uma BMW XM como seu primeiro carro. E a sua coleção de carros inclui modelos como Lamborghini, Bansley Contino e Royce Royce. Estime-se que a coleção do meia campista do Real Madrid vale mais ou menos 10 milhões de dólares. Mas, apesar desse luxo, a coisa mais importante na vida de Bellingham é sua família. Quando ele jogava no Borussia Dortmund, os seus pais dividiam responsabilidades. Seu pai Mark, um ex-jogador de futebol, ficou na Inglaterra para ajudar o seu filho mais novo, o Job, que representa a terra. E a sua mãe, Denise, ajudou o filho mais velho em Dortmund, também atuando como motorista. A motivação de família do Bergamann para seus filhos é clara, mantê-los com os pés no chão e considerar cuidadosamente cada decisão. O Judy recusou ofertas de clubes importantes quando tinha apenas 12 anos de idade, optando por ficar em Bergamann, considerado o clube ideal para seu desenvolvimento. Não é toa que deu certo. Antes de ingressar no Real Madrid, o Judy estabeleceu seu principal objetivo, aprender a nova língua, se adaptar à equipe e compreender tanto os treinamentos quanto aos jogos. Ele reconheceu a importância da química da equipe e dedicou-se a aprender espanhol, evitando os problemas enfrentados por alguns britânicos que já falharam em Madrid devido às dificuldades com o idioma. Além disso, o Judy contratou um chefe especial, sim, o Alberto Mato, que já trabalhou com carimbens. Ele segue uma dieta rigorosa com foco em Orgut, grego sem flocos, semente de chá, torradas de tomate e uma dieta com pouco gordura. A jornada de Bellingham é realmente inspiradora e o mundo do futebol aguarda ansiosamente para ver o futuro reserva para esse jovem talentoso do Real Madrid. O sonho de Judy é um testemunho de que a determinação, suor e paixão pelo jogo, qualquer coisa faz possível. Parabéns ao Bellingham por ser um modelo e por trazer tanta alegria aos fãs de futebol em todo o mundo. Que o Bellingham continuou a brilhar nas gramadas do Santiago Bernabeu. A jornada de Bellingham no Real Madrid continua a cativar os fãs e a equipe. E a sua atitude madura e o foco no jogo fizeram com que ele se tornasse uma parte crucial do clube. Apesar de todas as conquistas, o Judy mantém a humildade e trata cada membro da equipe com respeito. Durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o Judy compartilhou em sua entrevista o gol bom foi recebido pelos companheiros de equipe desde o primeiro dia. Ele se sente em casa jogando com esses caras. E o apeludo Cariose de Belli, que recebeu no vestiário, só reforça quanto já é considerado um dos seus. O Judy também se esforça para construir relações com os novos jogadores. Antes do início treinos em Madrid, ele convidou Aida Guller e Brian Dias para jantar no restaurante de Di Maria. Sim, estabeleceu laços amigados. Durante a turnê de pré-temporada, ele viajou com outros jogadores para Centro, mostrando o espírito de equipe e a busca por conexões fora de campo, o que é essencial. Sua chegada ao Santiago Bernabéu é comparada com a de Cristiano Ronaldo em 2009, não apenas pela sua habilidade em campo, mas pela influência que exerce sobre os fãs e a cultura do clube. As celebrações do gol de Judy tornaram-se uma sensação sendo imitada por fãs ao redor do mundo, que virou uma trend no TikTok. E não é só por pessoas não, se liga. Bele e Gol! Bele e Gol! Bele e Rã! É ele! O iluminado do Bele e Rã! Mas pode chamá-lo de Bele e Gol! No início, afasalador em La Liga! É o quinto gol dele em quatro jogos! Quinto de casa! Primeiro gol no Santiago Bernabéu! Virando o jogo para o Real Madrid! O nome dele é Bele e Rã! Ele já mora no coração do torcedor merengue! Vira-vira do Real Madrid no apagar das luzes! Bele e Rã! Ele tava lá! A bola sorriu pra ele! Sentiu o cheiro do perfume! Bele e Rã! Que contratação maravilhosa! Garoto de ouro que chegou pra fazer o início realmente afasalador em La Liga! Impressionante! Esse começo de La Liga desse jogador inglês! Hora dos gramados, o Bele é um exemplo de dedicação à profissão. Sua dieta cuidadosamente planejada e a atenção à aprendizagem de idiomas e a busca constante por evolução demonstraram o comprometimento do jovem jogador com seu ofício. A jornada de Bele é realmente inspiradora e o mundo do futebol guarda ansiosamente para ver o que o futuro reserva para esse jovem talentoso do Real Madrid. Pra você ter ideia, não é normal o que esse cara tá fazendo quando chegou no Real Madrid. O Bele com a camisa do Real Madrid fez 13 jogos, fez 12 gols rapaziada e deu 3 assistências e isso com apenas 20 anos, o que torna incrivelmente bom como o Bele joga com a camisa do Real Madrid. E a nota no softscore dele é de 8 pontos com isso. Os 49 passes ele acertou 45, 3 bolas recuperadas, 2 desarmes, ou seja, é fenomenal o que o craque e o Júlio de Bele ganha tá fazendo. Não é à toa que ele conseguiu o troféu Copa, dado ao prêmio de melhor jogador do mundo sub-21, uma bola de ouro, só que de melhor jogador do mundo. Jovem, né? E se liga como o Bele ganha o Vinícius Júnior foram para a premiação. O que vocês acharam do estilo dos dois, da calça do Bele? É um pouco diferente das outras calças comum? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E eu quero ver o que o futuro guarda para o Bele. Será que daqui 6, 5, 3 anos ele vai ganhar uma bola de ouro assim como o Lionel Messi? E podemos ver que o Bele é um jogador que tem bastante foco, ele não fica esbanjando seu dinheiro, apesar que ele obviamente gastou 10, basicamente 10 milhões em calos, mas ele tem dinheiro para isso, por que não gastar? Ele ficou conhecido como um jogador melhor do que fica esbanjando seu dinheiro, basicamente é isso que eu quis dizer. Bom, deixa aqui nos comentários, mas ele tem tudo para ganhar. E deixa aqui nos comentários também o que você está achando dessas atuações do Bele, essa trend do Bele, levantando assim os braços, é muito bom. E não esqueça de se inscrever no canal, dá muito trabalho gravar esses vídeos maiores aqui para vocês, eu sei que eu gravo shorts, muitas pessoas devem conhecer meus canais através dos shorts, mas eu vou começar a gravar uns vídeos mais longos, porque eu preciso atingir alguns recursos aqui do canal, então eu preciso gravar alguns vídeos mais longos, e eu quero também que você deixe o seu like aqui nesse vídeo, inscreva-se também que é muito importante, se você assistiu esse vídeo até o final, eu fico muito feliz, e comente hashtag Bele, para eu ver que vou assistir o vídeo até aqui. muito obrigado e tchau!